Se você vai caminhando, caminhando sem olhar Muito cuidado, compadre, você vai se machucar Quem caminhou nessa vida, pisou em tudo e nada viu Foi cair mesmo certinho lá na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Eu sou muito cuidadoso, tenho medo de entrar Sempre olho aonde piso, nunca piso sem olhar Mas conheço um grande amigo que me enganou e depois fugiu Foi cair mesmo certinho lá na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Se você vai caminhando, caminhando sem olhar Muito cuidado, compadre, você vai se machucar Quem caminhou nessa vida, pisou em tudo e nada viu Foi cair mesmo certinho lá na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Eu sou muito cuidadoso, tenho medo de entrar Sempre olho aonde piso, nunca piso sem olhar Mas conheço um grande amigo que me enganou e depois fugiu Foi cair mesmo certinho lá na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu, caiu na ponte que caiu Caiu na ponte que caiu